Oi gente, aqui é a Raffi e esse é mais um vídeo do canal. Galerinha, tô aqui porque eu vou trazer um conteúdo muito legal pra vocês. Tô com medo da minha câmera cair porque ela tá tipo sem segurar, ela só tá na ring, mas espero que não dê errado. Enfim, eu quero começar a trazer conteúdos novos e diferentes pra vocês, por isso que eu tô pedindo a ajuda de vocês pra deixar aqui nos comentários ideias de vídeo de tudo que vocês quiserem. Tô até pensando aqui em fazer um novo fundo pra gente fazer essa questão de tipo assim um programinha da Rafa aqui uma vez por semana, trazer alguém pra responder perguntas e conversar um pouco, acho que vai ser bem legal. Se vocês quiserem isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? E deixa muito like nesse vídeo. Ó, eu tô pensando em fazer tipo um painel assim, ó, que eu tenho aqui no meu quarto, essas duas fotos, só que elas são velhas, né? É do meu ensaio de 15 anos, então eu tô pensando em fazer um novo pra ser de fundo pros nossos vídeos, pra não ficar esse fundo aqui feio, né, de guarda-roupa. Enfim, no vídeo de hoje eu quero que vocês deixem muito, 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 muito like porque eu estou fazendo um desafio, ó, eu devia ter gravado no começo, mas tudo bem, dá tempo ainda, porque... Enfim, vou contar pra vocês daqui a pouco e eu vou desafiar vocês também, tá bom? Então deixa muito like nesse vídeo, 30 mil likes, vamos me ajudar, galera, por favor, vamos me ajudar, peço a ajuda de vocês, compartilha o canal, compartilha os vídeos. Lembrando que sai vídeo aqui toda terça, quinta, sábado e domingo, às 11 horas. Tô pensando em fazer algumas mudanças, trazer coisas novas, enfim, vai ser bem bacana o novo canal da Rava Souza, tá bom? O vídeo de hoje é um desafio que eu tô fazendo, já vai fazer... Que de hoje? Essa semana vai fazer sete meses, tá? Que eu tô fazendo esse desafio, estou sem comer açúcar doce, faz sete meses, sete meses. E eu vou responder algumas coisas sobre isso. E eu quero desafiar vocês também, porque eu combinei com... Se você não me segue ainda no Instagram, a Rafaela Souza com dois Fs, vai lá me seguir agora. Porque eu combinei com os meus seguidores, se você tá lá, você viu, de fazer um desafio. Eu já fiz várias vezes esse desafio, foi muito bom. Desafio de ficar sem comer doce por 30 dias, tá? Eu vou ajudar vocês, vou falar o que eu faço, vou dar algumas dicas. Enfim, a gente vai... a gente pretende começar na segunda-feira, depois que acabar a Páscoa, porque muita gente não aguenta, né? Então, eu fiz uma votação, uma enquete. Eles escolheram, vocês escolheram pra começar depois da Páscoa, tá? E eu vou contar um pouquinho pra vocês de como está sendo esse mega desafio de ficar sete meses sem comer doce. Sim, eu estou há sete meses sem comer doce. Então, bora pro vídeo. Eu separei as perguntas que eu recebo mais frequentes aqui, tá? E eu quero que vocês mandem desafios pra eu fazer, tá? Que eu gosto de ser desafiada. Tipo assim, duvido que você faça um desafio de ficar sem comer alguma coisa por, tipo, uma semana. Ou ficar comendo, tipo, por um dia só uma coisa. Tipo, eu sei que isso não é pra vocês fazerem, tá? É só pra eu fazer, só pra vocês me desafiarem, pelo amor de Deus. Pra não ter problemas. É, vou começar a responder algumas perguntas e eu vou mostrar fotos aqui de antes e depois pra vocês também. Rafa, por que você decidiu fazer esse desafio? Ou parar de comer doce? Conta como foi. Enfim, eu decidi isso. Eu parei de comer desde que eu fiz a minha cirurgia. A minha lipo, né? Pra quem não sabe, eu fiz lipo. Eu decidi também fazer por motivos que tinham coisas que eu não conseguia perder com treino. Eu me matava de treinar, enfim, não saía. Mas isso não veio a casa agora. Eu decidi por quê? Porque eu descobri há um tempo atrás que eu tinha um problema. Acho que bastante gente tem por conta de alimentação mesmo. Só que o meu não era por conta da alimentação. Era por conta da... Genético, tá? Eu não tenho diabetes, mas eu tenho uma predisposição a ter. E mesmo fazendo dieta regrada e tudo, eu tenho a glicose. Glicose. Glicose, eu acho. Alta. Mesmo fazendo dieta e tudo. E eu vi que não era só por causa da alimentação. Mas a alimentação, se eu comesse, ia piorar, entendeu? A minha questão é genética. Então eu decidi parar por isso. Porque a médica falou, olha, você não pode comer nada de açúcar. E também porque eu fiquei com muito medo de perder a minha lipo, né, gente? Então desde que eu fiz a lipo, o último dia que eu comi foi um dia antes. Eu comi, acho que... Nem lembro o que eu comi, mas eu comi um dia antes. E depois disso eu não comi mais. E vai fazer sete meses que eu fiz. E depois disso eu realmente não comi. E por que eu decidi também? Por questão de saúde e por questão também de estética. Eu me sentia inchada, sabe? Quando eu comia, eu não me sentia bem. Minha barriga ficava estufada. E não sei, eu me sentia muito mais resultado. Tipo, quando eu fazia dieta e mesmo no dia do lixo, sem comer o doce, entendeu? Eu comendo só uma coisa salgada. Então foi por isso que eu decidi fazer. Sim, dá muita diferença, tá? Mas eu vou responder isso aqui depois. Aqui, ó. A próxima pergunta. Você tem algum problema de saúde ou foi por estética? Primeiro, saúde. Claro, saúde em primeiro lugar. E segundo, estética também, né? Porque eu não vou mentir pra vocês que eu fui por estética também. Foi sim, com certeza. Mas uma é consequência da outra. Se eu tô lutando pela minha saúde, a consequência vai ser a estética. E outra coisa. Não foi só o doce que eu tive que parar de comer. Eu tive que diminuir. Tipo assim, eu faço uma dieta low carb. Low carb, pra quem não sabe, é baixa em carboidratos. Por quê? Pra quem não sabe também, carboidrato vira açúcar. Entendeu? Mesmo os carboidratos bons, eu não posso comer em alta quantidade. Mesmo ficando sete meses sem comer açúcar. Treinando. E... Não, tô querendo desanimar vocês, tá? Pelo amor de Deus. E só pra vocês entenderem que o meu é realmente genético. Tá? Deu alto ainda. Mas já... Tipo assim, do que era antes, já caiu muito, muito, muito. Mas ainda tá acima do máximo, entendeu? Ainda tá acima do máximo, mas já melhorou muito. Só que se eu tivesse comendo o açúcar, mesmo que fosse em pouca quantidade, estaria no nível que não... Não quero chegar, entendeu? Então, é por isso que eu faço. Foi muito difícil pra você no começo? Sim, gente. Com certeza. Doce. Faz parte, tipo assim, isso aí é tipo... Agora não tá podendo sair, mas em aniversário tinha doce. Daí o que eu fazia antes? Eu comia, jantava em casa, e daí eu deixava pra comer só um docinho na festa. Só que daí, né, eu comecei a tirar. No começo foi bem difícil, porque... Querendo ou não, tipo assim, alguém entrar... Ah, na minha casa não tem muito isso, mas tipo, se eu fosse visitar uma amiga, se eu fosse em algum lugar, sempre tinha alguma coisa e outra também dá vontade, né? Ainda mais mulher, TPM, enfim. Tem aqueles picos, né, de vontade. E eu não sei se quem tem essa... Essa coisa, glicose alta, parece que dá mais vontade ainda. Então no começo foi difícil, óbvio que foi difícil, gente. É impossível não ser difícil, né? Mas você acostuma, porque o doce é um vício, entendeu? Acostuma, acostuma de verdade. No começo é difícil. Então, vai de você, entendeu? Ter foco e querer isso. Porque vou falar um negócio pra vocês. A diferença que dá não é a mesma coisa. Eu acho pra mim, tá? Na minha opinião, eu não sou formada nem nada, mas eu tô falando a minha experiência. De, tipo, preferir comer um salgado ou um doce, de questão de, tipo, inchaço, essas coisas. O doce é muito pior. Sério, sério mesmo. Eu sinto no meu corpo que incha, que não sei o que que acontece. Mas fala que doce é tipo um veneno, né? Ainda é difícil pra você? Às vezes. Às vezes me dá vontade. E uma coisa que eu posso é os zero açúcar, né? Mas eu não fico comendo porque eles são calóricos igual. Então como eu quero, tipo assim, chegar num objetivo que eu lutei desde os meus 14 anos, é uma coisa que eu gosto, tá, gente? Eu amo fazer, eu amo treinar. Eu sempre fui de comer muito certinho. Uma coisa que eu amo fazer. Então pra mim não é um peso. Mas não quer dizer que também é muito fácil, não. Tem horas que você quer comer, achar mal, já quer comer tudo, entendeu? Inclusive eu quero saber se vocês querem que eu traga mais esse conteúdo aqui pra vocês. Mostrar, tipo, minha rotina de treino, minha rotina, tipo, dieta mesmo, o que eu como, o dia a dia. Eu posso trazer isso pra vocês, mas eu tô ouvindo falar desse desafio que eu estou fazendo, tipo, sete meses. Parece, ai, bobo, né? Mas o máximo que eu tinha ficado era 45 dias, só que daí eu voltei. Não agora, tá? Antes. Já tinha feito outras vezes esse desafio, mas o máximo foi 45 dias e não passou disso. Mas agora tô sem mesmo. Às vezes eu como, tipo assim, que eu encontro, que é bem difícil encontrar, tipo, açaí zero xarope e zero açúcar, eu como. Mas é tudo sem mesmo, entendeu? Porque eu realmente não posso. Então, às vezes é difícil. Nesses períodos de TPM, assim, fica um pouco mais complicado. Mas eu tenho os meus truques. Vocês querem esses truques? Eu posso passar pra vocês. Uva congelada, anota aí. Uva congelada, tô falando a minha experiência, tá, gente? Uva congelada me ajuda muito. Banana com pasta de amendoim. Tem aquelas pastas de amendoim que são com sabor, que elas têm... não têm açúcar, mas elas têm um sabor. Nossa, isso é maravilhoso. Pipoca, tem nada a ver com doce, mas pipoca mata a minha vontade e tá na minha dieta também. Deixa eu lembrar que é mais. É que banana com pasta de amendoim e pipoca já mata. Morango com creme de leite. Também posso, porque a minha dieta é low carb. Enfim, essas coisas me ajudam demais, entendeu? Tipo, assim, a matar a vontade. E óbvio que tem, né, no caso, tipo, produto... no caso de suplementos, loja de suplementos, tem produtos sem açúcar. Então dá pra viver tranquilamente, entendeu? Atualmente é muito mais fácil. E morango... é, eu já falei do morango, né? Enfim, você pretende ficar até quando? Eu não tenho uma previsão, tipo, assim... Atualmente, eu... tipo, ontem a gente foi jantar e eu olho pro doce, assim... Tipo, eu já acostumei, entendeu? Então eu olho, assim, nem... Porque eu sei, gente, sabe o que eu sempre coloquei na minha cabeça? Anota isso aí, eu gravo a tela, não sei. Eu vou olhar pro negócio e daí eu vou comer. Vai demorar 10... vai... eu vou comer em 10 minutinhos lá e vai passar a minha vontade. E daí o que vai acontecer? Isso é uma dica pra quem quer, tá? Quem não quer, não vai me chamar de louca, que... Nossa, porque só pensando no corpo não é isso, tá? É saúde, tá? É uma tática que eu uso. Nossa, mas eu vou passar os 10 minutos, eu vou comer e daí o que eu vou ficar? Com o peso da consciência. Não tô falando que vocês precisam fazer isso. Não tô falando de meta de corpo perfeito, não. É isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tô falando que se você tem vontade e você quer, segue as minhas dicas aqui que eu uso comigo, tá? Tipo assim, eu olho e falo, ah, não vale a pena, entendeu? Porque eu tenho outro foco, eu tenho outra coisa que desde pequeno eu sempre quis. Sentiu muita diferença no seu corpo? Sim. Eu senti muita, muita diferença. E não adianta falar, ah, mas é porque você fez lipo, porque não sei o que, né, né, né. Não, porque se eu tivesse feito isso antes, eu teria tirado muito menos coisa na lipo. Talvez, tipo assim, não, eu precisaria fazer, porque não ia ter jeito. Mas, tipo assim, eu teria tirado muito menos, eu acho, de gordura, sei lá, da lipo. E, ó, eu vou mostrar pra vocês uma foto. Logo que eu fiz a cirurgia, que foi quando... Eu não vou mostrar de antes da cirurgia, porque daí vocês vão falar que não vale. Mas logo que eu fiz a cirurgia, eu vou mostrar pra vocês. E treinando, sem comer doce, fazendo a dieta certa também, tá? Peraí que isso não vai acabar aqui. Ó, eu vou gravar a tela aqui pra vocês verem, daqui do lado. Olha isso, eu vou dar zoom aqui, ó. Essa aqui eu tinha feito a lipo, só que tava no começo, tá? Eu não tava... Eu já tava sem comer doce, só que tava no início. Com o tempo, eu treinando, olha como ficou a minha barriga, tá? A lipo, ela tira gordura. Mas quem define, ó, é uma ralação, minha filha. Tá vendo que como marca a barriga? E pra mim, pra mulher, eu acho, tipo assim, o mais difícil de definir é a barriga. Eu não sei pra vocês, mas a minha dificuldade maior é isso. Mas do corpo inteiro, entendeu? Meu braço, eu senti menos gordura, afinou mais. A minha perna, menos gordura. Percentual de gordura mudou, entendeu? Porque realmente, gente, olha isso, a diferença. Minha barriga nunca foi assim, nunca mesmo, entendeu? É, lipo, ajudou, ajudou. Só que isso, pra mim, tipo assim, deu muita diferença. E tantas outras vezes que eu tinha feito o desafio, tinha dado muita diferença eu ficar sem o doce, entendeu? Então, desafio vocês aí. Estou há sete meses sem comer açúcar. Continuarei, continuarei postando, ó. É que eu... não dá pra ver, pera. Deixa eu dar uma abaixadinha. Tá vendo? É que eu tô enxadinha hoje, mas... Gente, vale a pena, sério mesmo. Vale muito a pena. E eu acredito em vocês, vocês conseguem. E eu quero desafiar algumas pessoas também, gravar aqui pro canal. Se vocês quiserem, deixem ideias de quem eu posso desafiar a fazer esse desafio comigo. E se vocês quiserem também, começaremos depois da Páscoa. Então, corre lá me seguir no Instagram. Deixa muito like se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E é isso, tá bom? Um beijo. Amo vocês. Amo vocês.